Viemos de Marte, o que é a panspermia? Você sabe o que é isso? Bem, Neil deGrasse Tyson respondeu no StarTalk Radio, num café no caso, né? Ele respondia perguntas, as pessoas faziam perguntas pra ele. Então o rapaz perguntou pra ele se nós poderíamos ter vindo de Marte. E o Neil deGrasse Tyson respondeu o seguinte, sim, nós poderíamos. Toda a nossa vida é baseada em moléculas de carbono. Todos os nossos ingredientes pra vida estão presentes no espaço. Acontece que existe uma teoria, e é bem aceitável, que diz que Marte foi, há muito tempo atrás, o que a Terra é hoje. Então, por algum cataclisma, alguma coisa bateu em Marte, se chocou com Marte, arrancou um pedaço de Marte e espalhou pedaço de Marte pelo universo. Alguns desses pedaços vieram bater na Terra, algumas dessas rochas vieram chegar na Terra e ficaram aqui. E, se algum micro-organismo, se alguma forma de vida existia em Marte, atravessou o espaço e veio chegar na Terra e ficou aqui, que forma de vida seria essa que enfrentaria as radiações, que enfrentaria o vácuo, que enfrentaria o frio, e que poderia passar muito tempo congelada, sem voltar à vida antes de beber água? Tardígrados! Então, gente, nós sim podemos ter vindo de Marte. Isso é muito bem possível. E o nome disso é Panspermia. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Deixem um like. Se gostarem, deixem um like. Inscrevam-se no canal. Eu tenho orgulho de pertencer à rede da resistência científica. Inscrevam-se nos canais. Estão todos aqui embaixo, na descrição do vídeo. Juntamente com o link do Twitch desse Startalk, para vocês poderem assistir ao próprio Mildegraça Tyson falando em inglês, sem legenda, essa resposta bem mais completa do que eu. Tá bom? Do que eu falei aqui. Então, um abraço a todos e... Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri